A CIDADE NO BRASIL Demorei pra entender Faltava você Não tinha saída Te encontrarei então Sei que tudo será diferente Vai ser melhor do que eu sonhei para mim E muito mais do que eu pedi eu vou ter A estrada se perde na minha visão Quero voltar, mas já não posso mais Te perdi Em algum ponto Mas tenho uma certeza no meu coração Te encontrarei então Sei que tudo será diferente Não vou mais te perder Nunca mais e muito mais do que eu pedi eu vou ter Sempre esteve do meu lado Não percebi Nunca estive sozinha Você vive em mim Seu amor Vive em mim Te encontrei agora Tudo está tão diferente Comigo sempre estará Nada pode me separar Deste amor Oh Ooh Amém.